O cumprimento do Tratado de AIA, que garante assistência jurídica gratuita aos brasileiros no exterior e também aos estrangeiros aqui no Brasil, foi tema de encontro em Brasília. O objetivo do encontro é fortalecer a integração entre órgãos envolvidos na cooperação jurídica internacional. Todo o acesso à justiça que o nacional do país onde ele está residindo tem, o brasileiro também terá. O Brasil ratificou o Tratado de AIA sobre acesso internacional à justiça. Além do Brasil, assinaram o Tratado mais 30 países, como Suíça, França, Itália, Bulgária, Marrocos e Turquia. A convenção assegura assistência jurídica de graça em casos que envolvam a justiça dos países signatários. A maioria dos casos de cooperação jurídica internacional que passa pelo Ministério da Justiça é sobre o direito de família. O Brasil presta assistência jurídica integral aos estrangeiros que estão no Brasil e quer ampliar esse tratamento aos brasileiros que estão no exterior. O Brasil é um país muito afável, muito aberto a assinar esses acordos, a avançar nessa área de direitos humanos, de dignidade. O que precisa, evidentemente, não é só o governante estar lá assinando esse acordo. Na prática, os atores principais estão aqui na estrutura de Estado brasileiro. Aí é o envolvimento forte dos governantes, o envolvimento forte do executivo, é o envolvimento forte dos demais segmentos da sociedade para fazer valer aquilo que o Brasil está concordando ou está acordando lá fora.